Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo, aqui é a Izzy. O vídeo de hoje é mostrando pra vocês todos os materiais que eu já usei até o presente momento. Eu estou no quarto período, que é o último período do ciclo básico de medicina. Pra quem não sabe, o curso de medicina é dividido em três etapas. Ciclo básico do primeiro ao quarto período, ciclo clínico do quinto ao oitavo e do nono período ao décimo segundo a gente tem um internato que é só prática. Como eu já estou no último período, eu já sei tudo que eu usei e mais ou menos o que eu vou usar até o final deste período. Então eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês. Vou começar com a primeira coisa que eu fiz assim que eu entrei na faculdade, que foi o meu jaleco. O jaleco é necessário, gente, pra questão de atendimento nos ambulatórios e também pros laboratórios obrigatório roupa branca e jaleco nos laboratórios. No hospital, no meu hospital também é obrigatório roupa branca. Ambulatório, depende do professor. Então aqui a gente tem o símbolo da faculdade, no braço direito. E aqui a gente tem o meu nome. E ele tem um bolso em cada lado. É assim, gente, é um jaleco básico. Atrás ele tem tipo essa coisa que eu nunca entendi pra que funcionei isso. Esse tudo bem. E este é o meu jaleco. Eu tenho dois jalecos, mas eu confesso pra vocês que eu só uso esse. Porque o outro, eu não gostei, sabe? Ele ficou largão. E eu acabo usando só esse. Roupa branca. Gente, eu comprei no primeiro período duas calças e duas camisetas. Eu não ia comprar mais calça branca. Só que no começo desse período, né? No quarto período, as minhas calças, gente, elas já não estavam mais entrando. Um ano e meio, realmente, meu corpo mudou. E aí eu precisei comprar. Então eu comprei mais duas calças brancas. Essas são as que eu estou usando agora. Elas são, gente, da Malve. Eu preferi comprar essa calça da Malve, gente, porque ela estica. Porque tem umas calças brancas que elas são super duras, sabe? Aí você está lá no ambulatório, se movimentando, andando pra lá e pra cá. E está aquela calça justa te apertando. Aí é uma calça básica, gente. Uma coisa ruim de calça branca é que é muito difícil você achar de cintura alta. A cintura dessa aqui é média. Infelizmente, não tem cintura alta. Pelo menos eu não achei. E as blusas brancas que eu comprei são da Hering. Eu peguei essa aqui de exemplo, gente. Essa aqui é a minha da Liga. A gente sempre tem camiseta de Liga. Aqui a gente manda abordar o símbolo e o seu nome. Ah, eu peguei essa aqui de exemplo só porque as minhas brancas também são assim. Essa aqui está suja, gente, porque eu voltei do ambulatório sexto ainda não lave. E aqui está, aproveitando pra mostrar pra vocês a da Liga de Geriatria. Então, as outras brancas que eu tenho também são assim. Ela tem o decotezinho V e são da Hering. Basiquíssimas. No primeiro período eu não comprei mais nada. Só que nas férias do primeiro período eu fui pra cidade da minha avó. A gente foi pra lá. E lá faz fronteira com o Paraguai. Então, eu aproveitei que eu estava lá e comprei o meu estetoscópio, gente. Porque aqui no Brasil é bem caro. E lá é bem mais barato. É a metade do preço. Ele é original, certinho. Eu tenho a caixinha dele e tudo. E eu aproveitei porque ele era mais barato. No segundo período, gente, eu usei uma vez só. Mas no terceiro e no quarto período usa muito. Principalmente nas ligas, sabe? Que tem estágio. Você usa bastante. Então, o meu estetoscópio é um Littman. É o Classic 2, né? Se eu não me engano. E ele é assim. Ele é nesse tom de rosa, meio puxado pro roxo. Modelo Classic 2. No primeiro mês do segundo período, a gente teve uma aula sobre sinais vitais. E aí pediram pra gente comprar estetoscópio. Estetoscópio, ó. Esfigmonamômetro. Enfim, eu nunca vou aprender o nome dessa coisa. A gente chama de esfigma. Que é este aparelho de aferir pressão. O meu é bem básico, assim. Eu nem lembro quanto foi, né? Mas ele é simples. E, gente, eu achei que a gente não ia usar muito. E, sabe? Em hospital, geralmente não usa. Mas em ambulatório é sempre bom levar. Porque se não tiver disponível lá, você ganha uma moralzinha com o preceptor de ter levado. Aí ele vem nessa caixinha, nessa casezinha, né? Pra gente levar. No começo desse semestre, eu mandei fazer esta bolsinha, gente. Que é uma necessaire caixa, vamos dizer assim. Ela é bem gordinha. Pra poder levar tudo pro ambulatório que eu preciso. Então, tudo que eu preciso levar de hospital, pra policlínica, pra UPA, tudo eu levo aqui. Pra não ficar levando mochila. Porque é muito difícil ficar andando com mochila lá. Então, ela é bem grande, bem espaçosa. Cabe o esteto. Cabe o esfigma. E eu ainda levo algumas outras coisinhas juntos. Tipo o meu crachá. Com esta bela foto. Que é o meu crachá de estagiária. Eu levo tudo aqui junto. Até o meu álcool gel eu levo aqui. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mostrando tudo que eu levo em dia de ambulatório aqui dentro. De caderno. Gente, isso foi uma saga pra mim desde o começo da faculdade. Por quê? Porque no primeiro período, eu peguei os cadernos que eu ainda tinha do terceiro ano e levava pra aula pra fazer anotação. Só que, gente, eu nunca uso as anotações que eu faço em aula. Porque eu acabo não ficando presa ao que o professor fala em aula, sabe? Eu pego o conteúdo que ele deu, vou pro livro que ele indica, e estudo pelo livro. Às vezes, eu dou uma olhada no slide do professor. Então, eu acabo não ficando presa só ao que ele dá na aula. Então, eu fazia aquelas anotações e nunca usava. Então, eu parei de ficar levando o caderno também. Eu prefiro prestar atenção na aula, absorver, porque na hora que eu estiver estudando, eu lembro do que o professor falou. Então, pra mim, isso funcionou. No primeiro período, eu não fiz resumo, porque, assim, era uma fase muito louca de adaptação, gente. No primeiro período, você fica perdido na faculdade. Então, eu não fiz resumo. A partir do segundo período, eu comecei a fazer resumo e eu fazia em folha de chameque, sabe? Folha solta mesmo. E só que eu não fazia um resumo, assim, pra estudar depois. Eu fazia o resumo enquanto eu estava estudando, porque eu estava lendo no livro. Aí, eu ia anotando, porque eu preciso, gente. Eu tenho essa necessidade de anotar enquanto eu estudo pra parecer que realmente estou fixando aquilo na minha cabeça. E aí, depois, ficava lá. Tipo, era tudo rapiscado, sabe? Tudo de qualquer jeito. Realmente, só pra eu anotar naquele momento. E aí, depois, eu nem usava de novo. No terceiro período, eu comecei a fazer resumo bonitinho, realmente, pra revisar depois. Continuei usando as folhas de chameque, só que aí eu fazia mais bonitinho e tudo mais, decoradinho, com desenho e tal. Agora, gente, no quarto período, foi que eu finalmente encontrei o apetrecho perfeito pros meus resumos, que é o caderno inteligente. Que é este caderno, que talvez vocês já conheçam. É um caderno que é como um fichário. Ele solta as folhas, só que ele é em forma de disco, sabe? Aqui são disquinhos, então não rasga a folha. Você consegue tirar a folha, ó. A folha sai, não rasga, não estraga. E uma coisa que eu detestava em fichário é porque, às vezes, você carregava o fichário, aí as folhas rasgavam. Isso não acontece com este caderno. E outra coisa é que você consegue comprar as folhas separadas. Então, tipo, eu comprei a folha de bolinha. Então, tem folha de bolinha, tem folha pautada normal e tem as folhas brancas também, folhas lisas, pra quem gosta de desenho e tal. Então, pra mim, isso ajudou muito. E as folhas não são tão finas como as de caderno, sabe? Então, você pode usar a canetinha da Estabilo, marca-texto, que não fica manchando do outro lado. Ele tem divisões também, aqui na lateral, pra você conseguir separar as matérias. Ele vem com calendário. Tem vários acessórios que você pode colocar nele. Ele vem assim com esse elástico também, pra prender. Então, realmente, este foi o meu achado do quarto período e que eu tô usando pra caramba, porque ele me dá liberdade de fazer o resumo na folha separada e depois só encaixar onde eu quero. E eu não perco as folhas, uma coisa que acontecia muito no semestre passado. Então, ele é sensacional. Quanto a livros, no primeiro período eu não comprei nenhum livro, porque, quem sabe, é mais ou menos a minha história com o meu trajeto em medicina, sabe? Eu passei na metade do terceiro ano, então eu continuo estudando pro Enem e fazendo faculdade ao mesmo tempo. Então, eu acabei não comprando nenhum livro. No segundo período, eu comprei só um, que foi o livro de fisiologia. Só que, assim, gente, uma coisa que eu faço é, se eu realmente preciso muito de um livro, eu compro. E aí, quando passa a matéria, eu vendo pra poder comprar o do outro período. Então, eu já vendi ele e não tenho mais ele aqui. Mas, no terceiro período, eu comprei o de semiologia, que é o que eu tenho até hoje, porque eu tô tendo semiologia esse semestre. Só que esse eu não vou vender, porque, assim, eu tenho um amor especial com ele. Inclusive, gente, eu tenho muita vontade de comprar o livro de anatomia do primeiro período, porque eu tenho uma quedinha por cirurgia. Então, anatomia é base, né, de cirurgia. E aí, eu tenho vontade de comprar o livro, só que ele custa, tipo, 700 reais. Então, não tá rolando agora. Esse é o livro de semiologia. Ele é enorme de grosso. Eu comprei ele usado, de segunda mão já. E é este. O meu bebê, ele é prateado, lindo, maravilhoso, e eu não vendo ele por nada. No terceiro período, eu também acabei comprando o livro de microbiologia. E me arrependi muito, porque eu quase não usei esse livro. A professora, ela não seguia muito, assim, a ordem do livro, sabe? O que falava no livro, ela não falava. E foi uma bagunça. O de imunologia, que eu odeio imunologia, mas tentei aprender. Agora, no quarto período, eu estou usando pra caramba os livros da MedCell, porque eu comecei a ter matérias de clínica, né? Estou tendo pediatria, estou tendo ginecologia e obstetrícia. Então, eu estou usando muito os livros dele. Até mais que os próprios livros da biblioteca. Tá tendo uma febre muito grande de usar tablet pra estudar, resumo em computador, mas, gente, eu sou uma pessoa muito física, sabe? Eu gosto de ter o livro pra estudar, assim, marcando, fazendo minhas anotações. Eu sou lenta no computador pra digitar, gente. Então, assim, definitivamente esse recurso não é pra mim. Talvez no futuro eu aprenda a usar isso, mas hoje eu não dou conta, gente. É resumo no computador, não sei fazer, não acho que seja pra mim. Gosto mesmo dos meus resuminhos aqui do meu caderno, que eu faço meus esquemas, que eu anoto tudo, que eu faço meus... Do jeito que eu entendo. Assim eu entendo. E é basicamente isso, gente. Não tem nada muito profundo, porque o ciclo básico, o nome já diz, é muito básico. Você usa mais livro e caderno do que outros apetrechos. Conforme a gente vai avançando na faculdade, que a gente entreliga, às vezes precisa de uma coisa ou outra. Tem vários outros equipamentos médicos, por exemplo, o otoscópio, que é pra exame, né, de ouvido. Vocês já devem ter visto aquele negocinho que o médico põe, que tem a luzinha. A gente tem o oxímetro, que é um aparelhinho que você põe aqui, e ele mede a porcentagem de oxigênio no seu sangue. Então tem vários outros apetrechos que, no futuro, quem sabe, eu tenha. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, matado a curiosidade sobre os materiais do curso. E se inscrevam no canal. Gente, a gente tá chegando em 100 mil. A última vez que eu olhei, faltavam 20 pessoas. Meu coração não está aguentando. Então, por favor, me ajuda. Dê um joinha neste vídeo. Me sigam no Instagram, arroba denisessubtis. E até o próximo vídeo. Lembrando que a playlist com todos os vídeos de medicina está aqui embaixo, no box de informações. Tchau!